Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Hoje eu e você iremos aprender e também treinar como é que descreve ou nomeia emoções. Então se você não sabe, se você não faz nem ideia do que isso seja, para você fazer a regulação de emoções, eu vou falar tudo aqui neste vídeo. Mas antes de tudo, assista até o final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem os meus serviços como psicólogo, assessoria acadêmica, para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior. Está tudo na descrição. E eu já vou falar para vocês como é que vocês descrevem, como por exemplo, Se você tem uma situação lá que você não gosta muito, aí você identifica só como raiva, você pode identificar como, por exemplo, inquietação, você pode identificar como pensar, por exemplo, hostilidade, comportamento hostil, como por exemplo, estar insatisfeito ou insatisfeita. Tudo isso é uma forma de você descrever o que você está sentindo. Mas também você pode falar como é que se desencadeia isso. Como por exemplo, toda vez que eu vou naquele lugar, quando eu me deparo com aquela pessoa, eu fico com raiva, eu fico inquieto, eu fico inquieta, é a forma como você está descrevendo. Logo também você pode também demonstrar como é que você se expressa. Normalmente você faz o que? Você age como? Ah, eu faço, eu sinto um tremor no corpo, ah, eu sinto uma sensação de frio, de calafrio, ah, eu sinto um suor no corpo, ah, eu sinto que eu fico meia trêmulo, ou meio trêmulo. Ou então, por exemplo, você, da forma como você poderia descrever outras reações, como é que você age frente a isso, eu vou para cima, eu falo, eu grito, eu me desespero, saio para o confronto. Todas essas formas é uma ideia que você tem de descrições das suas emoções. E aí você vai falar também um pouco sobre como você pensa, como você age e como você sente isso. Mas, como trabalhar isso, por exemplo, você pode simplesmente, e isso deve ser exercitado diariamente. Por exemplo, se toda vez que eu vou naquele lugar, eu fico com raiva, com esse comportamento hostil, eu penso, eu sinto essa raiva, essa hostilidade, eu tenho que minimamente diminuir esse tempo e essas reações. Esse tempo de reação e essas reações. Como, por exemplo, se eu vou para aquele lugar, eu preciso verificar que eu não preciso necessariamente entrar no confronto, ou até mesmo idealizar questões que podem me envolver nesse cenário emocional para que eu possa partir para cima. Ou como, por exemplo, perceber que aquele lugar ali não precisa necessariamente ser um lugar também para que você parta para cima, para que você avance. Você pode tomar outras medidas e pensar, por exemplo, Eu não preciso necessariamente verificar que aquele lugar é hostil, de que eu posso agir dessa forma, eu posso diminuir isso, eu posso fazer o contrário, ao invés de eu atacar, eu não ataco. Preciso imaginar também que pode ter possibilidade de outras situações também, de outras coisas, como, por exemplo, pensar que nem sempre a pessoa pode estar falando de mim. Pensar também que talvez aquele ou aquela situação não é necessariamente possível ou justificável para que eu pudesse agir, para que eu pudesse ir para cima. Mas eu vou colocar uma imagem aqui para vocês identificarem e colocarem aqui nos comentários a sua descrição, tá bom? Vai ser uma sabatina. Se vocês gostaram, eu vou pedir que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui estão os meus serviços na descrição. Tem minha capa de estudo no exterior também que você pode ajudar. Aqui embaixo você pode me procurar caso você queira fazer algum contato para você fazer um trabalho como esse. Tá tudo aqui na descrição. Principalmente para você que já viajou e está do outro lado do país. E se você que não está mais aqui no Brasil e está em outro lugar, você pode também ter esse atendimento personalizado online. Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!